Olá, seja bem-vindo ao vídeo número 5 da série Oração pela Paz. E no vídeo anterior da Oração pela Paz, que é a mesma oração de São Francisco de Assis, nós falamos a respeito onde houver ofensa que eu leve o perdão. E no vídeo de hoje nós vamos falar a sequência, onde houver discórdia que eu leve a união. O que é a discórdia? A discórdia é uma falta de entendimento. É um ânimo exaltado, é a inflamação das situações. As coisas ficam inflamadas, os ânimos ficam inflamados. Vamos estudar uma palavra que eu acho muito interessante, quero passar para você. A palavra acordar. O que quer dizer essa palavra acordar? Ela tem várias facetas, várias maneiras de interpretar. Acordar de despertar. Despertar que aquela situação não convém. Despertar na consciência que não vale a pena ficar com desavença com as pessoas. Despertar para a realidade. Despertar para a maturidade. Despertar para o equilíbrio. Essa palavra também quer dizer acordar. Pode ser também dar a cor. O que é dar a cor? É você perceber as nuances, perceber as coisas finas que acontecem durante um relacionamento, durante alguma situação da vida, que você pode dar a cor àquela situação que vai ficar muito mais bonita. Utilizar dos momentos complicados, dos momentos difíceis, para fazer uma obra de arte. Dar a cor. E também significa acordar no sentido de acordo. Fazer um acordo naquele momento de desavença. Não é? Para trazer o que? União. Para trazer a união. Veja só, Jesus fala, a palavra dele. Se dois de vós, olha só, se dois de vós estiverem reunidos sobre a face da terra para pedir qualquer coisa ao meu Pai que está no céu em meu nome, ele o fará. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Isso é a palavra do mestre, imutável, sagrada. Porque tudo na vida é união. Padre Antônio Vieira, há quase 500 anos atrás, trouxe um discurso que eu gosto muito de apresentar às vezes nas minhas palestras. Mas eu vou resumir para você. Ele diz assim, que tudo que existe na vida, mesmo as coisas que não têm vida, são feitas por união. A água, por exemplo, H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, precisa ter essa união para formar a água. Então ele fala assim no discurso dele, há 400, 500 anos atrás. Uma união de tábuas é um navio. Uma união de pedras é um edifício. Uma união de homens é um exército. E até o ser humano, quando está unido, corpo e espírito é vida. Mas, se não tiver união no navio, é naufrágio. Se não tiver união num edifício, é desabamento, é derrocada. Se não houver união num exército, é derrota. E se não houver união de corpo e espírito, o corpo se torna um cadáver. Então não existe vida sem união. Então é muito interessante nós promovermos o quê? A união onde nós estivermos. Um mais um é sempre mais do que dois. Existe uma força maior. Quando duas pessoas se unem em um determinado propósito e tem o mesmo objetivo, cria-se uma força chamada sinergia, que é uma força invisível que faz com que a força daquela pessoa somada com a da outra fique maior do que as duas separadas. Muito interessante isso. Então, para promover a paz, nós podemos promover através da conciliação. O que é a conciliação? Vem do latim concilium, que é o quê? Uma reunião de conselheiros. O concílio significa reunião de conselheiros. O que é o conselheiro? É um estabilizador. O conselheiro traz equilíbrio. Como a balança, só colocando a balança, dois pratos, pesa-se as medidas. Existe o fiel da balança, que é justamente aquele ponto certo que traz o equilíbrio, traz a fialdade, traz a justiça nas nossas avaliações, traz a justiça nas situações que nós temos que enfrentar na nossa vida. Então, que nós possamos olhar para essa oração de São Francisco de Assis, pegar essa frase que eu falei aí, onde houver discórdia, que eu levo em união, e promovermos em nós e sermos verdadeiros mensageiros da paz, não de nós estivermos. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você. Veja só esse link aqui, clique. Esse é o quinto vídeo. Nós temos ainda mais sete. Inscreva-se no meu canal e vamos seguir na sequência. Até a nossa próxima edição com mais um estudo da oração de São Francisco de Assis. Até lá.